Então galera, isso aqui ó, a instalação aqui ó, tem um trilho eletrificado. Tá vendo aqui ó, coloquei o primeiro aqui ó. Aqui como vocês podem ver ó, tá vendo, vou botar o outro ali, é um trilho de dois metros, só que emenda, trilho de um metro. Aqui ó, tá vendo, é a emenda deles, vou colocar o outro lá já já ó, mas antes eu tenho que colocar os spots no lugar ó, antes de parafusar, vou colocar aqui a emenda, a emenda no lugar ó, vocês podem ver aqui ó, tá vendo, eu vou parafusar essa outra peça. Mas antes de fazer isso aqui ó, de eu colocar a emenda no lugar, eu tenho que colocar os spots aqui ó, depois eu vou mostrar o vídeo com os spots em lugar ó, vou prender, a alimentação é feita aqui ó, depois eu vou tirar essa tampa aqui, vou fazer um furo na madeira pra cima pra estar ligando esse trilho eletrificado. Eu nunca esqueci ó, antes de parafusar a emenda aqui e colocar o outro pedaço de trilho, você deve colocar os spots, eu vou tá colocando os spots agora, pra depois parafusar esse outro trilho aqui, ok? E aí E aí E aí E aí E aí